Vamos lá, meninas! Agora nós vamos fazer o pote, né? Do dia dos namorados da Juliana Silva. Tampas plásticas, né, gente? São essas tampas aqui lindas e maravilhosas, que tá em promoção, gente, R$ 2,00, apenas R$ 2,00. Essa aqui é a de 11 cm, tá? Que é a de pote de 3 litros, 11 cm. Tem de todas as cores, branca, preta, toda cor que você imagina. São lindas e maravilhosas. Às vezes eu fico até com pena de botar biscuit nelas, sabe? Às vezes eu faço o pote, eu decoro ele todo e deixo a tampa assim, porque é lindo, né, gente? Esse aqui, olha, coube na tampa de... num pote de azeitona. Então, você tira a medida certinho da sua tampa, passa pra ela e ela, ó, arrasa na tampa. Então, tem de todos os tamanhos, tá, menina? Todos os tamanhos, até pra papinha tem, todos os tamanhos. Então, nós vamos fazer aqui uma aulinha com as tampas da Juliana Silva. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link dela, pra você dar uma olhadinha nas tampas e fazer. Tem um zap também, pra você poder falar com ela. Diga que você viu aqui no J.B. que você não vai ficar feliz e eu muito mais. E também pra ajudar, né, nós vamos usar também os moldes da Universo Artes. Tá vendo esse molde aqui, gente? Esse molde aqui é o... Eu já ensinei a fazer aqui, é o molde da LOL, tá? Eu já ensinei, procura aqui no canal que vocês vão encontrar a LOL que eu fiz nele. Tem duas ou três LOL que eu fiz. Só que agora eu vou mostrar a vocês que com esse molde não se faz só LOL, tá bom? Nós vamos fazer outra coisa nele. Vamos usar também o molde da Universo Artes de balinha, tá? Vamos usar de balinha. E vamos usar também do Biscoitos e Doces, o molde do Biscoitos e Doces que ela tem. Então, eu vou usar aqui só o chocolate, tá bom? Mas eu já fiz potes com esse molde aqui no canal. Gente, são quatrocentos vídeos. Se inscrevam, apertam o sininho pra ser notificado quando eu colocar vídeo, tá? Se inscrevam, compartilhem meus vídeos pra ajudar aqui. Se você gosta do meu canal, de vez em quando você dá uma olhadinha, se inscreva, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos lá com a nossa Juliana Silva Tampas Plásticas e Universo Artes molde. Então, vamos lá? Eu abri aqui a massa, vocês estão vendo, né? Pode ser a cor que vocês quiserem, eu vou usar essa aqui, tá? Eu peguei um pote de azeitona com a tampa da Juliana Silva, que é um arraso. E eu vou riscá-la toda com a ponta da faca ou a ponta da tesoura. Risque toda, tá gente? Eu não tive tempo de riscar, vou fazer assim mesmo. Mas se a minha tampa subir, depois eu vou fazer o remendo e ajeitar ela, porque com a jota de artesanato não tem mistério. Tá? Biscoito, tá mole, você ajeita. Não tem mistério com a jota de artesanato. Vou pegar aqui, vou escolher essa aqui, eu vou escolher essa aqui e vou cobrir. Ó. Cobri a minha tampinha linda e maravilhosa. Vocês podem deixar um pouco pra dentro, pra ressecar, pra depois vocês cortarem, pra ela não encolher. Pode, Joana, pode. Eu não vou deixar, porque eu estou ensinando vocês, tá? E se depois subir, eu remendo, tá bom? Então, o excesso eu tô tirando, quem quiser deixar, deixa. Eu tô tirando, porque eu estou ensinando vocês. E se depois subir, eu faço remendo com a tirinha e fica 10. Por que que o jota de artesanato não tem mistério? Cobri a minha tampinha, vou aqui encaixar, por quê? Por que que eu vou encaixar, gente? Porque quando eu botar o meu produto aqui, tem que ficar certinho aonde que eu quero, tá? Então, vamos lá. Peguei o CD, eu peguei dois CD pra ficar forte. Eu nunca uso um, por quê? Quando você usa um que o biscuit encolhe, ele emborca. Eu acho que já teve várias pessoas aí que teve essa experiência. Então, o que que eu faço? Eu colo dois biscuit, dois CDs, um em cima do outro, com a parte brilhosa pra cima. Colo com a instantânea, cola instantânea, tá? Colo dois. Quando o biscuit é muito grande, pesado, eu colo três. E fica muito forte, ó, muito resistente, tá? Vou pegar a cola instantânea. Vou pegar a cola instantânea, ó. E vou colar aqui também o milagre. Eu nunca uso no CD cola de biscuit branca, tá, gente? Por quê? Ele vai descolar mais tarde. Por isso que eu uso a instantânea, tá? Agora aqui, eu vou pegar aqui a cola. Pode ser a cola de biscuit e pode ser a instantânea. Passar aqui em volta aqui do meu vidrinho. E vou colar aqui. Deixando toda essa parte aqui pra frente, tá? Deixando toda a parte pra frente. Pronto. Colocamos aqui. Gente, as tampas da Juliana Silva são vendidas por quilo, tá? Então, tem todos os tamanhos. Então, como é que você faz? Você tem que ver qual você quer. Ó, eu quero tantas tampas, Joana. Mas eu quero um quilo. Não tô podendo pagar mais que um quilo. Ela vai pegar as tampas que você escolheu até completar um quilo. Vai fazer o cálculo do frete e vai mandar. E vai te mandar. Agora, se você falar assim. Ah, é um quilo, mas pode passar um pouco, tá? Um quilo e meio, mais ou menos. Vê um quilo pra mim e vê de um quilo e meio, Juliana. Vê de dois quilos, Juliana. Ela vai ver de um quilo, de um quilo e meio e dois quilos. Vai ver as tampas que você pediu. Vai vê-la certinho. Vai falar, ó, de um quilo das suas tampas variadas, deu tanto. De um quilo e meio das suas tampas variadas, deu tanto. De dois quilos das suas tampas variadas, deu tanto. Você vai escolher aquele que cabe no seu bolso e aí vai fechar o seu orçamento. Tá bom, minhas amigas? Porque o correio não trabalha com 300 gramas, 400 gramas. É de um quilo pra frente. Então, as tampas menores são em menores valores, né? E essa aqui eu tô sabendo que é dois reais a tampa de três litros, tá? Três litros. Então, vamos lá fazendo nossas compras. Então, aqui, olha, eu peguei, né, o pote, colei direitinho, colei, né, no meu CD, direitinho. E agora nós vamos enfeitar. Vamos lá? Vou começar aqui por baixo, tá, gente? Eu peguei algumas bolas número 40, cortei no meio, ficou as bandinhas assim, número 40. Encapei, olha. Encapei. Como que encapa, vamos pegar a massa. Eu tô usando aqui a massa marrom xadrez, material de construção. Corante líquido xadrez, material de construção, tá? Marrom. Aí fica essa cor aqui. Quando escurecer, quando ela secar, ela vai ficar mais escura ainda. Vai ficar um tipo chocolate, né? Peguei a metade da bola, ó, ó, sem mistério. Tá vendo? Coloca pra dentro, uns pedacinhos, ó, pronto. Com a mesma massa, com a mesma massa, eu tirei aqui, num molde, de biscoitos e docinhos da Universo Artes. Eu tirei, ó, chocolates. Não tirei os biscoitos, só tirei o chocolate. Eu quero só o chocolate branco e marrom, tá? E tirei também esses pinguinhos de chocolate. Olha que legal. Tá? Também peguei os pinguinhos de chocolate. Tirei com esse molde. Com esse aqui, eu tirei, tá? Da Universo Artes, eu tirei as balinhas. Olha que fofura, gente! Tirei as balinhas. Olha que fofura! Você pode fazer de todas as cores, tá? Tá? Quero uma no chão, depois eu pego. Todas as cores, olha. Tá vendo? Vamos separar aqui as nossas balas dos nossos chocolates. E vamos terminar os nossos bombons. Cobrimos. Então, eu posso pegar aqui, ó. Tirei o milagres. Né? Posso, olha. Vou guardar a lenha do lápis. Posso pegar a branca, a massa branca. Faço um rolinho. Faço um rolinho. Faço um rolinho. Aqui tem um pedacinho de plástico, olha. Da massa, já anotei. E aí, eu faço o rolinho bem fininho. E vou também fazer aqui, meu rococózinho e meu chocolate. Tem mistério, pujota de artesanato. Esse aqui, eu vou fazer, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui um rosa. Fazer outro rolinho rosa. Tá vendo? E aí, fica os bombons. Prático, prático. Você pode fazer um montão, encher uma caixinha de tudo isso aqui, gente. Eu faço isso quando as minhas massas estão ficando duras. Pra mim não perder, porque eu não gosto de perder. Eu faço muitos biscoitos, muitos chocolates. Sabe? Faço muito mesmo, gente. Aí, o que que eu faço? Eu vou encher uma caixa. Quando chega a época do dia das mães, dia dos namorados, eu já monto tudo que já tá seco, monto tudo nos potes e saio as vendas. É assim, entendeu? Caiu aqui embaixo, tudo caiu a minha mão hoje. Tô com um problema sério. Então, fizemos aqui, né? Vamos reservar esses bombons, tá? E agora, nós vamos pegar o nosso molde da LOL. Gente, esse molde aqui da LOL, eu tenho vídeos aqui ensinando a fazer a LOL, tá? Da Universo Artes. Mas, eu vou mostrar a vocês que a gente pode fazer outras coisas também. Vou fazer agora um urso. Ó, preste atenção. Ó. Com a massa cor de pele, vocês podem fazer marronzinho claro, podem. Pode fazer de qualquer um, tá? Vou fazer o corpinho, a cor de pele, ó. Tá vendo? Tiro o corpinho. Vou fazer a cabeça. A cabeça, gente, eu vou pegar também a metade de uma bola número 40, tá? E vou botar metade de uma bola número 40. Por quê? Porque eu quero economizar minha massa. Ó, fiz a bolinha. Vou botar aqui na cabeça do molde da LOL, da Universo Artes. Vou, ó, colocar aqui. Vou cobrir. Vou passar um pouquinho de creme aqui na minha mão, porque pegou. Vou cobrir. Tá vendo? Vou alisar. Tá vendo? Vou alisar. Aí, eu tirei aqui. Duas mãozinhas, tá? Daqui. Duas mãozinhas. Vou reservando. Ó. Vou tirar a cabeça. Vou tirar o excesso que ficou do lado. Tá? Eu botei a bola e fica o excessozinho. Quem quiser fazer sem a bola, pode fazer. Eu gosto de economizar minha massa, tá? Então, eu tiro toda. Toda a ribadinha. Tá vendo? Muito bonitinho. Vou pegar aqui, os olhinhos da Uli Braga, tá? Eu vou pegar o rosa. Esse aqui é coleção bichinhos do tamanho G. O código é 121, tá? Vou colar aqui. Ajeito direitinho. Os olhos. Quem quiser pode colar com a pinça, tudo. Eles são grandes, eu nem achei necessidade disso. Ó. Tá vendo o molde da LOL como é? Que dá pra fazer outras coisas. Olha que legal ficou. Aqui tem a boquinha que é da LOL. Mas eu vou fazer um ursinho, então eu não vou querer essa bola. Eu vou pegar um pedacinho de massa. Faço um rolinho. Uma bolinha. Um rolinho. Aperto. Opa! Caiu. Não tô saindo tudo que caiu da minha mão hoje. Não sei o que que tá acontecendo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de cola aqui no cantinho da minha mesa. Como eu gosto de trabalhar. Passar um pouquinho de cola. Vou colar aqui. Tá? Ajeito direitinho. Tá vendo? Dou um piquezinho aqui. Com a ferramenta. Eu puxo aqui, ó, uma boquinha. Ó, vou dar uma borneadinha aqui leve, onde eu vou botar o nariz. Tá? Peguei uma coxinha rosa. Dou um apertãozinho de leve. Passo aqui tipo um coraçãozinho, ó. E aí, ó. Ó, arredondo. Passo cola. E coloco um nariz. Tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui duas bolinhas. Tá a orelha. Tem umas três gramas, tá, gente? Vou pegar a massa rosa, faço uma bolinha, faço, ó, aperto em cima e aperto embaixo. Até ficar do tamanho que eu quero. Vou colar aqui na frente do corpinho. Olha. Olha. Tá vendo? Agora, eu pego a massa, vou fazer os dois pezinhos aqui do molde da LOL. Estou ensinando aqui, tá, gente? Fazer a LOL com esse molde da Universo Artes. Mas hoje eu tô ensinando vocês que não... Vocês não ficam presos só a LOL. Pode fazer ursinhos e outros tipos de boneca. Olha que legal. Fiz as perninhas com a massa rosa, eu vou fazer duas bolinhas, tipo um rolhinho, mas mais ou menos, né? Vou apertar e vou colocar aqui, ó. No pezinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui, nós vamos bolear as orelhas, olha. Bolei. Ó. Tá vendo? Vou pegar a massa rosa. Vou fazer duas bolinhas também. Vou botar aqui, vou botar uma aqui e vou bolear novamente. Tá vendo? Vou cortar aqui embaixo e vou cortar aqui embaixo. Agora vamos montar o que que nós usamos. Molde de chocolate da Universo Artes. Molde de balinha da Universo Artes. Olha, chocolates. E balinhas. O molde da LOL já ensinei a fazer aqui, tá? A LOL. Procura aí nos meus vídeos que você vai achar LOL com o molde da LOL, mas estamos fazendo hoje um ursinho no molde da LOL, tá? Usamos as tampas plásticas e os olhos da Universo Artes. Não, os olhos da Uli Braga. Eu tô trocando aqui as bolas. Então, vamos montar o nosso pote com as tampas da Juliana. Tampas plásticas. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou passar cola nos bombons e vou colar em volta, tá? O meu potinho aqui. Vou colar em volta. Olha. Cola em volta. Tá vendo? Olha. Cola onde vocês acharem melhor, tá? E aí, você vai colando os chocolates. Onde vocês acharem melhor. Tá? Ó. Vou mesclando onde vocês acharem melhor. Olha que legal, vai ficando. Tá vendo? Botamos os chocolates. Olha. Como é que vai ficando. Botamos os chocolates. Vamos botar as balinhas. Coloridas. Que dá outra cor, né? Botem aonde vocês acharem melhor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cheio de chocolates. Agora, nós vamos pegar aqui a nossa ursinha. Vou colar aqui, ó. As perninhas. Olha que legal, gente. Olha. Vamos colar em cima do pote. Centralizar. Olha. Vou pegar aqui o panito. Vou molhar. Vou enfiar aqui na minha cabeça. Vou molhar. E vou, ó. Introduzir aqui. No meio certinho. Com a massa vermelha. Você pega a massa vermelha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês verem melhor como é que tá ficando, ó. Uhum. Com a massa vermelha, vocês, olha. Massageia. Faz uma bola. Vou pesar pra vocês. Vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Mas quem quiser pesar, ó, 50 gramas foi o que eu imaginei. Faz uma bolinha de 50 gramas. Amassa um pouquinho. Ó. Puxa a ponta de baixo. Vou cortar aqui no meio, olha. Vou abrir. E vou arredondar. Vou arredondar bastante até ficar um lindo coração. Tá? Um beijo para a Ana Amélia Costa do meu Facebook. Tá, gente? Beijão pra você, Ana Amélia Costa. Margarida Maria Teixeira. Pra você também, meu amor. Cátia Almeida, Carita Almeida, Vilma Paz, Simone Colares, Denise Carvalho, Emília Lucas. Pra todos vocês, minhas amigas. Tá? Ana Amélia Costa. Lady Corveno. Beijo pra vocês todos aí do meu Facebook. É muita gente pra me lembrar. Muita gente mesmo. Marcela Lima. Tá? Beijo pra vocês todas. Joselita Correia. Beijos, meu amor. Então, fiz aqui, ó. Fui modelando. Fiz um coração. Quem tiver molde de coração. É válido, né? Vou diminuir aqui. Vai ficar mais fofinho. Vou passar cola. E vou colar aqui na frente. Tá? Meu ursinho vai segurar. Vou colar as mãozinhas segurando. As mãozinhas segurando. Meu coração. E graxinha, gente. Vou colar as orelhinhas. Pode ser com cola de biscuit, mas eu vou colocar instantânea pra ser mais rápido. beijos pra Neuzelena. Olha. Vou botar aqui as minhas orelhinhas. Posso botar um lacinho? Posso. Um lacinho do Leandro. Lojas Leandro Vieira. Tá? Olha. Botam aqui. Vou botar outro do outro lado também. Nas lojas Leandro Vieira. Tem laços de todas as cores. Chatons também. Tá bom? Pérolas. Tá vendo? Olha que legal, gente. Aí você que vai comprar um pote desse pra apresentar. Pra presentear a sua namorada. Se você for ficar noivo, bota a caixinha com a alinhaça lá embaixo. Enche de bombom. Deixa lá. Vai pro serviço no outro dia. Deixa lá ir comendo bombom e descobriu que tá lá embaixo. Vai ser uma surpresa incrível. Entendeu? Aí você pode também escrever, depois se tiver seco, não dá pra escrever agora. Pode escrever também. Amor, né? Pode escrever love. Pode. Pode até usar um molde, ó. Molde Universo Artes de Letras. Universo Artes. A, N, o M aqui. M. O. E R. Que é amor, né, gente? Amor. Se tiver um molde menorzinho, pode botar também. Vamos ver se quero isso aqui tudo. Espera aí. M, O, A, R. Ah, mas que amor! Ah, olha, gente. Vou enfeitar mais um pouquinho aqui com o pó mágico rosa do Leandro Oliveira, tá, gente? Do Leandro Vieira com o pó rosa. Eu vou botar aqui no narizinho. Ai, que amor! Dá pra não achar. Ó, com o pó mágico, ó, né? Depois, vai ver um pouquinho também aqui, ó, botar um pouquinho também, pode. É porque é bom botar quando tá seco, gente. Porque, se não, pode acontecer de manchar. E aí, é isso, gente. Para o dia dos namorados. Espero que vocês tenham gostado do nosso pote. O dia dos namorados, tá? Olha que fofura. Cheio de chocolates, balas, doces, amor, tá? Aqui, uma calcinha. E é isso aí. Aqui tá o nosso pote dos namorados, ok? Nós usamos aqui os moldes da Universo Artes. Usamos lacinhos e pó mágico do Leandro Vieira. Usamos também os óleos adesivos da Uli Braga. E a nossa estrela do nosso pote, que é a nossa Juliana Silva, tampas plásticas, tá, gente? A tampa dela realmente arrasa, deixa o seu trabalho muito perfeito. São tampas perfeitas, brilhosas, lindas. Gente, eu amo demais, demais mesmo. E seu trabalho fica de primeira, né, gente? Não tem como você entregar um trabalho perfeito para uma cliente sua, né? Não tem como. É muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau!